MÚSICA Vamos continuar a conversa entre o Mátio Correia e o Sandro G. em Fall River. Porque realmente Sandro é um embaixador, verdadeiramente, dos Açores e onde se fala em nome de Rabo de Peixe, fala-se em Sandro G, inclusive a série da Netflix, Rabo de Peixe. Vamos ver se tiveste um grande envolvimento com esta série. Fala-me sobre a tua participação. Bom, eu fui em contato pelo Vasco Azebio, que é um amigo do Augusto Fraga. Para mim, se eu estava interessado, fazer um projeto chamado Rabo de Peixe Netflix sobre o italiano e da droga que foi encontrada lá em Rabo de Peixe. E depois eu meti-me numa conversa com o Augusto e fizemos o mínimo, uma reunião, uma hora. E depois daquela hora eu fui começando como se fosse um irmão, um amigo, um açoriano. E eu disse, vamos para a frente com isso. E desde ali, fizeram-me uma proposta para mim ser Consultant Advisor, que a mãe queria usar a minha imagem e minhas músicas. E pronto. E deixei isso nas mãos do Augusto e o Augusto é um dos milhões de momentos. E o que é que podes revelar, então, sobre aquele momento, porque viveste aquele momento? Qual é a parte real, verdadeira? Qual é a parte de ficção? A parte verdadeira é do atalhão. Eu não, claro, que foi preso, depois eu escapou, foi escondido. Tem muita coisa que é verdadeira de lá. Muita coisa também que foi feita foi cinema, para o filme, Hollywood. Acho que teve espingardas, tis, que eu estava explicando há pouco tempo, tu sabes o que eu estava falando. Ninguém foi lá com espingardas, não, uma máfia no mundo, de Brasil, ou de Venezuela, ou de Espanha, ou de Itália, que ia lá com pistolas fazer o que eles fizeram naquele filme, senão, tu sabes, vai ver pancadaria, que não era brincadeira nenhuma. A rapeste não brinca, só. Eles fizeram um filme, fizeram uma coisa interessante, para dar mais interesse. Mas aquilo foi uma coisa que foi mais calado, por causa de muita gente pegarem e esconderem e arrumarem. E muita gente, a polícia pegou, e depois muita gente ficarem calados. Aquilo foi uma coisa que foi um segredo. Apanharem o que apanharem, depois três meses depois, eles pensavam que tudo desapareceu. Mas como é que vais desaparecer de 2.500 quilos? De branca, numa ilha tão pequenina. É por isso que eles estavam vendendo os copos há 50 vezes, isso é verdade. Eles estavam marcando o chão com um xix para jogar futebol e para jogar rapscotch. Isso é verdade. E afetar xixados, isso é verdade. É que eu me rio tanto com esta parte. Isso é sim, isso é sim. Eu nunca vi. Eu estava lá naquele tempo, eu nunca vi nada dessas coisas. E também disseram que eles foram enlouvar roupa com cocaína, para apreciar o pó de detergent. Não é mentira. E essas histórias que eles dizem, eu não sei. As histórias foram contadas das zonas de peixe do assunto. Ninguém estava dizendo, oh, o chão foi uma maravilha. Eu futei-lhes com... Por causa da cocaína é feita com gasolina e dizem, se te dares fogo àquilo, aquilo arrebenta. Então, muitas coisas foram... Segunda temporada, vai haver mais uma temporada do Rabo de Peixe. O que é que podes revelar sobre a Season 2? A Season 2 vai ser mais grande que a Season 1. Isso é garantido. Agora, eu não posso falar muito nessas coisas, porque a gente ainda está no meio de escrevendo o script. Então, arranjas uma parte para mim. Pode ser? Pode ser. Fale com a gosto. Quando eu decidi aqui, eu vou ligar para o Augusto e vou dizer, o Mat, cate-se um crackhead. Não, 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 não. A gangster, talvez. Não, a gangster. É algo diferente. Sim, você vai ser um gangster. Então, sim, a gente está animado. Uma coisa foi muito bom para o Sul, tem muito turismo, o Rabo de Peixe estava bombando-se no verão, muita gente fora do continente até. Foi a série para os Rabo de Peixe no mapa. O Central, a primeira série do Peixe. A série da Netflix. O Central Jeans aparece na primeira temporada. Foi o Romeu Barros que fez do Central Jeans, o teu personagem do Peixe. É uma história verdadeira. Quando eu fui para o Rabo de Peixe, não tinha internet. Facebook, Man Space, não tinha nada dessas coisas. Só tinha um disco. Cara, eu não vejo cheirar. E ganhinha. E um amigo de mim disse, o Paulo Jorge Carvalho, Carvalho, ele disse-me, Sandro, gostava que tu cantasses aqui na Casa Marela. Eu disse, ok, fazer o chão. Isso ok, é ver as cartazes, é ver fazer isto tudo. Eu estava nas feteiras, um dia, te mando uns copos com os amigos, eu vejo para a parede, eu vejo a cartaz lá. E a cartaz disse, Sandro Jeans. No way. J, A, N, S, e o que? Não é só que eu vejo a cartaz. Não é só que eu vejo a cartaz. Ele tirou a posta para baixo. E o cara disse, não, 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 você disse, é, 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 Ele disse, eu vejo que eu vejo a cartaz. E quando eu cheguei lá no café, eu falava para o joelho, ele disse, é, é, é. Não é só que eu vejo a cartaz. Não é só que eu vejo a cartaz. Não é só que eu vejo a cartaz. Ele disse para mim e dizia, não é o Sandro Jeans. Tem nome no Sandro Jeans. Que coisa mais interessante, toda a gente chamava-me Sandro Jeans. Porque a gente não sabe o que é a G. G é uma letra em inglês. Pois. De Cedro Gomes. De Sandro Gomes. Não, portanto, é Sandro G. É Sandro Jeans. E como os rapichinhos não sabiam o que é a G, é o Sandro Jeans. É o Sandro Jeans. E eles foram escrever Jeans. Pronto. E está a história de Sandro Jeans. Pois, e então o Sandro Jeans fez a sua estranha... O primeiro conceito foi Sandro Jeans. E o Sandro Jeans, original, vai aparecer na segunda temporada. Vais ter algum papel? Vou, vou, vou. Again, só posso falar um bocadinho... Você já está aqui primeiro. Sim, sim. Vamos ver. Mas estamos lá prontos para a Season 2, Season 3, Season 4. Uau. E não se sabe onde é que isso vai dar. Mas, you know, toda a gente sabe. O Eduardo está comendo 4 vivos. Então, Season 2 é sair da ilha e levar-lhe a branca com outros. O Sandro, então, tem dedicado o seu tempo à família. Isso é importante, obviamente. Mas também é ao lado do negócio com Nine Islands Clothing Line. Fala-me um pouco sobre esta empresa de vestuário que tens e que bem representa os Açores. O Nine Islands Clothing é um clothing que já comecei há 20 anos para trás. Mas eu não comecei com Nine Islands. Eu comecei com Sandro Jeans Wear, com Haça, esses números todos. E depois eu decidi Nine Islands Clothing, que representa as ilhas. A gente vende chapéus, como eu disse, samarras, etc. Ótimo. Então, onde é que as pessoas podem comprar? Nine Islands. É tudo online? Sim. Tudo online, NineIslandsClothing.com. E estamos vendo para o futuro. Eu tenho um representante, que é o Helder, que vai aos Açores, até com o Romeu, para ver já se meter as roupas já nas lojas lá. Sérgio, eu quero agradecer a tua presença e obrigado por estar aqui comigo, esclarecer muita coisa e também falar sobre a tua nova aventura, que é a roupa de marca Nine Islands, a sorte com este projeto. Espero ver-te brevemente nos palcos, ou dos Açores, ou do Canadá, porque tens muitos fãs no Canadá que esperam, para a nossa comunidade, portuguesa e a soviana. Quero-te agradecer a ti e a gente da nossa TV, que é uma das maiores grandes televisões, programas aqui, da Norte América, no Canadá. A Norte América quer vencer o Nélia e o César, e o seu programa, o apetite que vocês já fizerem para a nossa comunidade, portuguesa e a soviana, o que vocês fazem para a nossa gente, a Emma, a gente da nossa. Exatamente, e também é a xerpa nossa. Obrigado, César. Obrigadinho. Obrigado. Obrigado, César. Obrigado, César. Estive assim à conversa com o Sandro G. No programa de hoje. Até à próxima. O meu pai, quando nasce, nasce tão pobre, só tenho um par de sapatos, minha avó, só tenho atrotos, isso é dos tempos do meu vô, bander e fim de pôr, meu pai, quatro anos já vou, só está na escola, minha avó a trabalhar, aí espera que eu vou, a querida não se chora, eu já vou todos os outros, ela fala nos dias tão tristes, seduz, quer que desde o nosso rio, não me dê tanto amor, a querida não se chora, e lhe em peças lágrimas, ela vinha-se para mim, entrega um beijo na minha cara, e o meu fô, quando foi embora, não pensei no meu esquiz, e o meu pai lá em casa, espera-me em sete dias, e não sei como é que um homem amando nos seus filhos, isto não é nada para ti, é tri, tá tranquilo, eu fumo, eu só queria dizer, que as palavras da minha avó, eu não posso esquecer. Ao correr das horas, não, 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 é azul, é azul, e o meu pai lá em casa, não, 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 é azul, não, não, Encordava o outro dia, estavas lá ao meu lado A boneca tão linda, cabelo até brilha Minha mãe é tão linda, faz tudo, judei É representar-se vivendo, em respeito ao teu mãe Se o sol tens é só brilha, só presta atenção Isto aqui é verdade, as palavras do padre Muito obrigado e recebamos com o rap e o papo A minha mãe cantava quando limpava a casa Era quase todos os dias, bate-me-se e já passa O meu avô, querido avô, eu só queria dizer As palavras da minha avô, eu não posso esquecer Ao morrer, nas horas do meu amor Discussão a São Miguel para o Senhor Santo Cristo Com voo, hotel e passeios turísticos Excussão de 30 de abril a 8 de maio Marque hoje o seu lugar para as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres Em Ponta Delgada Preço de 3.899 dólares inclui as taxas Espaços são limitados Confirma hoje mesmo o seu lugar Contacte Nelly Pedro no Peerless Travel Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais Ervas, chás e vitaminas No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora Seja verdadeiramente saudável Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós E os nossos vizinhos canadianos Ajudaram-nos a construir memórias Sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos E choraram no nosso casamento É a nossa vez de retribuir Ao doar para a Magellan Community Foundation Ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados Para a comunidade da língua portuguesa do Ontário Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem Ajudiga a todos os cuidados que merecem Ajudem-nos a construir memórias AIDS